E aí galera da Forfeit Club! Beleza? Tô aqui na loja da Forfeit Club, tô fazendo aqui umas coisas, mexendo nos vídeos e daqui a pouco eu vou treinar. Então eu tava pesquisando no meu próprio canal uns treinos que eu fiz com o Valdemar Guimarães e com o Eduardo Corrêa, que foi naquela fase da minha pré-competição, a primeira competição que eu fui fazer. E eu peguei grandes dicas com esses caras, são dois profissionais absurdamente conceituados. O Valdemar, que é um dos melhores treinadores que temos no Brasil, e o Edu, que é um dos melhores atletas que temos no Brasil, inclusive tá no Olímpia e eu vou tá lá com ele, vou ver o que eu posso fazer de vídeo e tal. Até se eu puder mostrar a semana final lá dele em Vegas, eu vou mostrar. Enfim, por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu peguei dicas que eu acho essencial pra um bom treino e tô utilizando agora na minha preparação. Então eu mesmo fui ver um vídeo meu pra pegar essas dicas e utilizar agora nos meus treinamentos, pra essa minha próxima competição. Então eu pedi aqui pro meu editor fazer uma junção de pequenas dicas que eu achei muito importante pra mim, pra vocês terem um geral aí de dicas pra melhorar, evitar lesão, melhorar peitoral, melhorar perna, melhorar ombro. Então segue aí algumas dicas, espero que vocês gostem. Lembrei aqui de fazer isso pra vocês, porque isso tá sendo útil pra mim. Então se tá sendo útil pra mim, eu acho que vai ser aí pra vocês também. Fechou? Se inscreve aí no canal, deixa aquele like e assiste aí que vocês vão curtir. Tamo junto. E aí galera da Farfoot Club, beleza? Tá beleza aí, Valdemar? É, não vai ficar. Não vai ficar. Normalmente pro seu lado. Isso, tomara. A coisa vai pegar. O trabalho com bundles permite uma amplitude maior comparado ao trabalho com as barras. Agora acelera o movimento. Isso. Agora você vai parar lá embaixo e vai alongar com o uso do próprio peso. Aí, continuou a movimentar. Agora ó, fly, voa. Isso. Tem pessoas que usam uma sobrecarga muito grande e acabam flexionando demais o cotovelo. Também é um bom exercício, tá? Você não tem esse braço de alavanca maior, tornando menos incidente o trabalho no peitoral. Ok, agora alonga com o uso do próprio peso. Pode estender com o estende mesmo o braço. Estende o braço. Joga o peso pra ponta dos dedos. Isso. Fechou, supino novamente. Vai. Vai. Aí, fechou, guarda o peso. Se você fizer essa simples estratégia, poderá estar evitando um dessabor. Você lembra daquele trabalho que a gente fez? Sim. Auxiliando. Se não tiver o auxílio, então imediatamente após o treino, Com a fase do reflexo, você vai alongar e lacerar fibras, descido por um dia. Pode alongar. Isso. Olha pra mim. Tem que alongar forte. Você mesmo, sozinho, força. Permanece. Agora estende o braço. Continua o alongamento. Olha pra lá. Vou pro lado. Ah. 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 Eu acredito que se você não esquecer dessa estratégia de fazer aceleração compensatória, Trabalho devidamente forçado. E se você continuar alongado dessa forma logo após o treino, de uma forma controlada, Sim. E você vai ter ganhos na sua multiplicadora do peitoral, como você nunca observou antes. Perfeito. Esse é o meu objetivo. Claro. O alongamento leve faz parte do processo de aquecimento dentro da nossa metodologia. Não confunda alongamento com exercício para melhorar a flexibilidade. Este não deve ser feito, porque realmente pode diminuir o potencial de força antes do exercício. Isso. Agora acelera, acelera. 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 Desce mais. Vai. Acelera. Explode. Explode, querendo. Vai. Vai. Desce tudo, Renan. Dois. Um. Fechou. Me dá pro? Levando uma bike pra duas vindas. Não dá pra ficar em pé. Um. Não só dado que você está. Ah, às vezes as pessoas subestimam a sua própria capacidade. O Renan vem me surpreendendo. Está realizando um treino excepcionalmente forte... e sem ponderar, o que é mais importante. Vai. Vamos ver como é que está isso aí. Determinação para subir. Sobe! Controla mais a descida. Sobe! Controla mais a descida. Dois para acabar. Vai! Um para acabar. Vai! Guardou! Vamos lá! Concentra! Força! Determinação! Está tudo na sua cabeça! Vai! Olha lá! Está na mente, Renato! Vai! Agora é a hora, hein? Hora de crescer! Vai! Isso! Força! Moral! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Para acabar! Mais! Fechou! Fechou! Vamos! no primeiro exercício! Uma sobrecarga virtualmente maior do que essa! Porém, deixamos como último exercício parte uma entre uma estratégia que intercede a algumas semanas da competição do mesmo! Quando a dieta já está um pouco mais restrita, em decorrência disso, a necessidade de ter uma parcimônia de ter uma coerência ao selecionar cargas e verificar até onde a pessoa pode ir. Confiança acima de tudo. Eu coloco um peso absurdo ali e trabalho um terço do movimento. O que é um terço do movimento? Só isso. Isso, só isso. Aí eu largo, pego um peso leve e trabalho a elevação lateral acima da orelha. E tem tudo full, completo. Full range, chama, né? Lá em cima, full de completo. Depois faz 2, 3 férias. Sem parar, né? Sem parar assim. Faz, faz, assim, faz, assim, faz, assim, faz, assim, faz, assim, faz. Depois pega 30, 5, faz um interço do lateral. Aqui o objetivo é ter essa situação. Isso, é. Aí, claro, para perder junto, mega barra mais 9 e faz o lateral. Então, por que que é? Por que não pesado e não abaixo? Sai para fazer confusão, pô. Diferentes estímulos, entendeu? Variabilidade, né? Entendeu? Caralho. Perde? Perde. Perde. Perde a perda. Quer ver? Não perdi a perda aqui mesmo. Olha o mesmo do movimento. O que é? Faz aquilo semi relaxado Agora volta ao normal Faz o semi relaxado Volta ao normal Esse é o movimento Olha lá Um peso de movimento Qual o maior erro? Usar o punho e arregaçar o punho Então olha É isso aqui, não é punho O peso vai subir de acordo com a tua Pode ser até A gente vai pegar uma barra Foi? Não vai, não vai Tem que ser bem pesado, é um terço do movimento Chega na bocheira Tronco um pouquinho pra frente assim E aí um terço do movimento Vai Dois Vai 4 5 Semi relaxado Vem para, vambora Vamo 8 Vai 9 Vai Segue? Você quer trabalhar mais próximo que você Caralho Agora vem cá Pega um 9 quilos ali Elevação lateral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Entendeu? Vai fazer isso duas a três vezes. Entendeu? Qual é o esquema? Felipe Franco, então não preciso nem dizer que eu vou estar torcendo e filmando.